Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Espero que o som e as coisas estejam ok. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, pelo Kai. Estivei mexendo nas configurações porque eu tava gravando umas aulas e eu não consegui acertar as configurações de novo. Então espero que esteja bem, o som e tal, as coisas. Bom, aqui é mais um vídeo de FD, ficção e debate. E de anime. E de anime da vez é um OVA, um OVAzinho curtinho, de 25 minutos, um especial na verdade. Que infelizmente é muito curto, na verdade, devia ser uma série. Ele deixou muita coisa em aberto, porque ele é um OVA muito curto. O nome é Kuro no Su, Kronos. Tem um ponto duplo ali, dois pontos, Kronos. Kuro no Su, Kronos. É um anime de, se não me engano, daqueles concursos que fazem vários animes juntos, quase certo que é isso. Mas é do estúdio 4C. E foi lançado em 2014. Março de 2014. E tem 25 minutos só. E ele é bem psicológico, como o próprio Online Media Studio diz. Mas é mais uma fantasia, digamos, pincelada entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos e os poderes sensitivos de Exper. Exper no sentido de paranormal mesmo. O protagonista, que é o Makoto, é um paranormal. Ele enxerga os Shinigamis. Quem são os Shinigamis? Não é que nem Bleach, mas são as pessoas que vão ali levar os mortos, as almas dos mortos, para o outro plano. Esse outro plano não é desenvolvido porque é só 25 minutos. Por que que os Shinigamis parecem os caras de homem preto do Matrix? Do MIBI? MIBI? Não Matrix. MIBI. Parece que eles são agentes do MIBI. Não é explicado, mas é interessante a estética do negócio. E os Shinigamis só podem ser vistos, no caso, pelo Makoto, que é um Asper. Entendido também como uma pessoa sensível a entidades sobrenaturais. Então tem mais ou menos essa lógica aí de... Não é bem poder, né? Apenas uma sensibilidade à flor da pele. O Makoto tem uns 16 anos, se não me engano. Ele está no colegial. E a mãe dele aconselhava ele a ignorar essas coisas. Porque ele era estranho, né? Ele ficava apontando para as pessoas no meio do nada. Ele via coisas que os outros não viam. E ele vê espíritos também. Ele não vê só Shinigami. Ele vê espíritos também, né? Se um morto... Uma pessoa vai morrer. Está quase morrendo. Vai ter um acidente. Ele é tipo... Um cara que tem uma premonição. Não que ele preveja o futuro, mas... É como se ele pudesse saber que o futuro vai acontecer. Pelo presente. Porque ele vê uma marca. E essa marcação é a própria... A própria sensorialidade dele. A sensorialidade dele é expandida. Então ele tem um sexto sentido, pode dizer assim. E isso faz com que ele saiba que as pessoas vão morrer. E ele vê o Shinigami levando... Ou a próxima das pessoas que vão morrer. Como se estivessem corveando as pessoas. Para evitar que a alma delas fique vagando, né? Para que elas não morram. E que elas sejam passadas para o outro plano, né? Acompanhadas para o outro plano. Tem vários Shinigamis nessa história. Como o Akira. Shinobu. Toho Shinobu. Aichiko. Shimura. Shimuretiko. Vocês pronunciam acho que é Itiko Shimura. Tem a melhor amiga dele. Azuki. Azuki é uma menina de 16 anos também. Que fica um tanto em aberto no anime. Vou gravar a tela para vocês, né? Fica um tanto em aberto no anime. Uma coisa do plot dela, né? Do arco de personagem dela. No caso dessa menina aqui. Que é dito que ela vai para a NASA. Ela vai para fazer um intercâmbio na NASA. E é estranho assim. Eu olhei. Ué. Como assim? Ela vai fazer o que lá? Não sei. Fica em aberto isso. E ela é uma menina que está com um problema muito pessoal e muito particular. Que ela está ficando cega. Nem sabe que ela está ficando cega. A visão dela está toda deturpada. Já está toda deteriorada. E ela está muito triste por causa disso. Mas não é por causa disso que ela vai acabar se acidentando, né? Quer dizer. É por causa disso que ela se acidenta. Mas não é tipo um suicídio. Ela simplesmente não enxerga e ela é atropelada. E a jornada desse Makoto é... Primeiro introduz o cenário. Introduz o contexto. Introduz a história dele, né? No background dele criança e tal. Na escola. A relação com os amigos. Daí introduz ele conversando com o Shinigami. E meio que aconselha ele. Que quebra as regras, né? O Shinigami quebra as regras. No caso do Shinigami loiro aqui. Que é o... O Akira. O Akira Seno. Ele quebra as regras. Fica um tanto quanto estranho assim. Sobre... Como os Shinigami se tornam Shinigami. Se ele tem ou não um passado. Porque mostra o background do Akira. Desse Shinigami. E mostra ele fracassando em salvar uma pessoa. Só mostra. Não tem como elaborar muito. Porque o AV é curto. Mas... Então fica um monte de pontas soltas. Que dão assim. Uma série de anime. Um filme. Ou uma continuação. Só que infelizmente. Eu não sei se isso aqui tem continuação. De acordo com o Animelist. Tem algumas coisas relativas a Harmony. E a outras coisas aqui. Mas eu não acho que é o mesmo cenário necessariamente. Então temos aqui. O diretor. O diretor é bem legal. Ele fez vários animes legais. Trabalha em vários animes bacanas. Mas indo um pouco. Depois volto para o diretor. Harmony. Eu vi o anime. Mas eu não lembro se o cenário é realmente a mesma coisa. Eu acho que é do mesmo concurso. Do mesmo esquema lá. Como eu falei. Tipo. Mandar um original para cá. Um original para lá. Então esses outros. Não são continuações. Ou coisas do gênero. Animes da mesma. Que estão em sincronia. Com o lançamento. É como se eu lançasse um Blu-ray. Com histórias pontuais aí. Que elaboram. Não é exatamente isso. Blu-ray. Com histórias pontuais. Das mais diversas. Dentre as quais. Esse anime aqui. Que a gente está trabalhando. E falando hoje. O Kuro no Su. O Kronos. É o que está em destaque né. Dentre eles aqui. O Harmony. É o que tem a maior nota. E o Harmony. É realmente bom. Eu lembro dele. Eu não lembro se eu vi esse. Mas devo ter visto. Eu vi. Esqueci. Esse aqui. Eu não vi mesmo. Não conheço. Talvez tenha que ver um dia. Para conferir. Mas aqui. O diretor do. Desse Kuro no Su. Ele. Fez. Ele. Trabalhou com vários animes legais. Como Rolf Zerang. Com Gantz. Trabalhou em Neashic. Que eu gosto bastante. Neashic. Trabalhou em Psicopes. Até mesmo em Bersic. Mas ele trabalhou em várias funções né. Alguns de direção. E. Das direção. Ele não é ruim. Ele é um bom diretor. E de fato. Se eu viar de 25 minutos. Tem uma direção consistente. Tem uma boa. Condução. É bem conduzido. A seu AVA. Só que. É um AVA. Muito. Limitado. Limitado. Porque ele. Acaba. A história dele. É muito pontual. Então. Esse é o maior defeito. Dessa obra. Que deve ser. Cronos Sumica né. Será que eu pus Sumica? Quem é? Acho que Sumica é Cronos. Eu não sei. É. Noma Inimilis. Está apenas Su. E acaba. E aqui. No nome que eu coloquei. Para pesquisar o nome dele. Realmente é Sumica. Cronos Sumica. Acho que eu vou colocar os dois. Um entre parentes. No. No título do vídeo. Título para. Porque eu não sei. Tá ambíguo né. Mas acho que é isso. Então. Continuando um pouco. Falando sobre essa obra. Aí eu desfecho. Sem dar muito spoiler. Mas já dando um pouco. Esse é um dos nomes possíveis. Mas já dando algum spoiler. É legal pra caramba. Ver. Ele. Salvando. A amiga dele. Ele. Interferindo né. Embora que. Grande parte. Ele consegue salvar a amiga dele. Por causa do. Do Akira. Por causa do Shinigami. Mas. É bem legal. O arco de personagem dele. Que é um arco. Que é. Um arco de negação. Da realidade. De negação. Do sobrenatural. De responsabilização. Do sobrenatural. Devido a relação. Que ele tem com a amiga dele. E de superação. De uma situação. Onde a própria amiga dele. Não que tinha desistido. Mas que depois que ela morreu. Depois que ela sofreu um acidente. Ela tava. À beira da morte. Ela meio que assim. Eu aceito a morte. Acho bom morrer. Ela tava triste. Não foi por querer. Mas. Não faz mal morrer. Eu vou. Eu vou pra outro plano. Eu vou acabar com a minha vida. Ela desiste no meio do caminho. Só que ele fala. Não. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Aí. Tipo. Convence ela. Fala. Que ele vai apoiar ela. Que vai ficar pelo lado dela. Que vai ajudar ela. Nas dificuldades dela. E tal. Da visão também. Por causa que ela tá totalmente. Sofrendo desse. Mal da vista. Esse mal. Social. Enfim. Mal psicológico. Também. Então. 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 Tem todo esse esquema. De. É um OVA. Tem um. Uma história fechada. E ao mesmo tempo. Um monte de ponta solta e aberta. Que ele não finaliza. Que ele não avança. Que ele não sai muito. Para. Para onde ele poderia sair. É meio que um especial. Assim. Que poderia ser financiado. Uma expansão. Infelizmente. Eu acho. Vou cortar as coisas aqui. Pessoas. Que não tem expansão. Que não vai ter. Desdobramento. Desdobramento. Mas. Kronosumika. Ou Kronosum. Kronosu. Kronos. É. Esses dois nomes possíveis. É um OVA. Bom de ver. É bom de ver. Vale a pena. Grandioso. Não tem nenhum elemento forte. A tracionária quase simplona. Assim. Bem inexistente. A direção. Segura. Segura bem as pontas. Infelizmente. A animação. Também não tem grande destaque. É. As situações. Tirando Characters. A nenhuma outra ambientação. Que é a mais interessante. É bem. Comum. Também. Não tem nada que se destaque. Mas. É. É. O roteiro é bom. As linhas. As falas. As amizades. As situações. É bom. Consistente. É bem consistente. Eu gostei bastante. Eu achei legal. Claro que infelizmente. É bem efêmero. Só isso aí. E acabou. Mas. Recomendo. Então. Um review um pouco mais curto. Talvez. Tem muito mais. Vou falar sobre esse anime. É. Não sei como é que vai ficar os próximos reviews. Eu não sei como é que vão virar aqui. Vai diminuir a quantidade de vídeo no canal. Porque. Eu vou. Começar. Quer dizer. Não vou começar. Já estou muito ocupado. Não estou conseguindo fazer. Mas eu vou tentar. Pelo menos manter os de domingo. Se possível. Os de anime especial. E talvez um outro de mangá. E AF vai. Vou quebrar um pouco. O ritmo de AF. Ficar um pouco mais devagar. Mas. Vou começar a lançar a vídeo aula no canal. Estou gravando as aulas. Vou lançar aí. E tal. E as aulas são longas. Mas não tem nada a ver com o vídeo específico do canal. É só para quem tiver curiosidade. Vontade. Estar com as aulas aí. Mas. Estão ali também. Como conteúdo da. Do debate complementar. Que é um dos segmentos que estão. Estão no canal. Para esse tipo disso. Esse tipo de conteúdo que eu uso. É aula mesmo. É aula. É. Para. Para as aulas. Mas eu vou jogar aqui. Para mim. Estou de bolsa. Então é isso galera. Obrigado mesmo. E até mais. Até o próximo anime de sessão especial. Domingo. Eu não sei qual é. Eu vou descobrir hoje. Ou amanhã. Não sei. Vou ver. Então é isso aí. E falou. Zé. Tchau. Tchau.